Senhora Presidente, colegas vereadores, vocês que nos assistem aqui no plenário e você que nos assiste na sua casa, meu boa tarde, meu boa noite. Senhora Presidente, quero parabenizar a senhora, assim como o vereador Dau também, que já decedeu na presidência dessa casa, por transmitir na internet e ali ficar gravado as reuniões, as sessões, para que o próprio povo possa assistir, assistir, reassistir, assistir de novo e tirar a própria conclusão, que diferente de outros vereadores, eu acredito na sua inteligência. Eu acredito que você entende as metáforas, entende as parábolas, entende quando a gente diz que tem vereador que parece um gatinho quando está com o prefeito e um leão quando pega o microfone. Você entendeu em que sentido eu quis dizer? Eu acredito no povo macabuense, na educação e na capacitação do povo macabuense. O que aconteceu na sessão passada é que peguei o microfone sem citar nomes, mas alguns se encaixaram, e aí cada um se encaixa onde acha que deve se encaixar. Sem citar nomes, eu disse que era um problema quando alguém ouvia uma conversa e não procurava saber se aquilo era real ou não era real. Vou dar um exemplo. Eu cito nomes. O vereador Sandro, ele estava aqui no plenário, aparteou o vereador Dau, comentou sobre a situação e imediatamente me procurou e procurou a secretária. É verdade? Eu expliquei para o vereador Sandro e ele veio. Ah, agora eu entendi. Estarei sempre ao lado do povo, foi a palavra dele, mas agora que eu procurei saber, entendi a situação. É a postura que eu acredito que deve ser a do vereador. Vereadora Natália, praticamente toda semana nós conversamos bastante sobre vários assuntos da cidade. Trocamos ideias, ela diz uma coisa, eu digo outra. O que você acha de um projeto assim, assim, de levar a Câmara e fazer e a educação? E a gente troca as informações e assim vamos crescendo, porque o crescimento do debate é justamente o diálogo. Quando você concorda, ninguém cresce. O crescimento está no embate, no contraditório, onde um diz algo, o outro diz algo. E eu concordo com o vereador Gaúcho, quando ele diz, estamos aqui para respeitar todas as opiniões. Então, a minha opinião é que nós devemos procurar saber aquilo que chega de informação. Porque houve, vereador Charles, a informação de que talvez, na escola do São Henrique, ficaria uma turma multisseriada. E a comunidade de São Henrique tem todo o direito de se preocupar com essa possibilidade. A liderança do São Henrique tem todo o direito de trazer a preocupação ao plenário. Mas depois de verificar, percebeu-se que a diretora que sairia de licença-maternidade, inclusive já saiu, outra professora entrou no lugar dela e foi dado um RTI, que é quando um professor, ele dobra a função dele, ele dobra a carga horária e dobra também o salário, simplificando. Então, nenhuma turma no São Henrique ficou multisseriada, sem professor, nada disso. E a grande insatisfação minha era não só com a casa, mas com a cultura. E aí você deve conferir, como eu disse isso no plenário. A cultura que nós temos hoje em dia de acreditar nas coisas ruins e, muitas vezes, não dar audiência para as coisas boas. Por exemplo, o prefeito municipal tem acertado muitas coisas. O próprio líder do governo hoje enumerou aqui ônibus universitário, ônibus municipal, que, aliás, foi o projeto do meu pai quando esteve aqui, porque tem orgulho da minha família. Aqui nessa casa tem a foto do meu pai presente da casa e tem a foto de um tio aqui também presente da casa. Porque eu tenho tradição, eu tenho família e tenho orgulho da minha família e da política, do legado tanto do meu pai, Cotia, quanto do meu tio, Marcos Couto. Não é desorgulho nenhum. Aliás, quando o meu pai saiu para ser o melhor secretário de serviço público da cidade, já viu, foi um vereador líder do governo atual que veio assumir como suplente na época e tinha um mandato próprio, porque suplente também tem mandato. O povo escolheu para estar aqui. Bem, o fato é, o que nos cansa é a tendência que nós temos hoje de, principalmente em relação à classe política, pegar qualquer coisa que alguém diz e parecer que é uma grande verdade. E, às vezes, o secretário baiano, por exemplo, pode fazer que está aqui presente o cumprimento, de repente, ele acertou 99% das vezes. Aquele 1% que ele não teve condição de fazer, é isso que vai para a mídia, é isso que vai para a internet, porque há uma impunidade na internet, há uma impunidade nas redes sociais. Uma vez que, muitas vezes, os fakes é que trazem o assunto, outras vezes as pessoas dizem eu ouvi comentar e ninguém assina. O que o vereador Coutinho Ramalho faz aqui? Ele assina. Eu indiquei para o prefeito Valmir Lessa, a secretária de Educação, Taoni Couto, uma servidora pública preparada, e você que é da rede sabe como está sendo a gestão dela. Problemas orçamentários, problema de falta de dinheiro. Consegue mais dois minutos? Mais dois minutos. Problema de falta de dinheiro, porque nós temos uma cidade pobre do interior do Rio de Janeiro, mas ela senta com você, ela ouve todo mundo, ela está de portas abertas, diferente do que já aconteceu no passado na nossa cidade, algumas vezes. No passado, foi necessário fechar duas escolas, e a secretária da época fechou. Alguém que eu tenho uma admiração e um carinho, um respeito muito grande, fechou algumas escolas. Hoje, essas escolas fechadas estão com um nome num processo, e aí é importante que você entenda, e eu confio que você vai conseguir entender, porque essas pessoas estão com um nome no processo, presidente, na qual essas escolas constam, num processo, o vereador Lucas, de registro de preço. E como o senhor é um secretário, já foi secretário, com muita experiência aqui, o senhor sabe que quando é registro de preço, só paga o que usar. Então, eu poderia botar lá, a reforma da Câmara, não poderia, mas digamos, a reforma da Câmara no processo de educação, se não for feito, não paga. Então, não há problema em você colocar ali um objeto que o prédio ainda pertence a uma secretaria, mas que não está funcionando, num processo, porque não vai ser feito, e uma vez não feito, não pago. registro de preço é assim, se trocou um parafuso, paga o parafuso, trocou uma porta, paga a porta, trocou o vaso sanitário, paga o vaso sanitário, não fez o serviço, não paga. Agora, pense você, você que é mãe, você que é pai, vereadora Natália, de um aluno da rede pública, será que o pai e a mãe não querem, de fato, um processo de manutenção escolar, onde nós vamos ter preventivamente a resolução de problemas, como teve no Rosendo, e a senhora muito bem colocou, que foi, de fato, um problema. Porque no mês de maio, a Secretaria de Educação pediu uma reforma, passou maio, junho, julho, não foi feito. A intentativa desse processo é fazer com que uma empresa privada assuma a manutenção escolar, só vai pagar o que, de fato, for feito. Assim é o registro de preço, só vai pagar o que fizer. Mas, de uma forma preventiva, vai se resolver os problemas que são muitos. Goteiras nas escolas, pisos vão trocar. Por exemplo, vereador Dal, vereador Gaújo, vereador Lucas, junto com o prefeito Valmir Lé, só mais um minuto, presidente. Mais dois minutos, vereador. Junto com o prefeito Valmir Lé, conseguiram uma verba para a escola de Macabuzinho reformar. Eu agradeço aos três, a população de Conselhos de Macabu agradece aos três. No entanto, essa mesma reforma já está apresentando problemas. A obra ainda está na garantia, então a empresa será acionada para resolver os problemas de uma obra na garantia. Mas existem obras mais antigas que não estão na garantia. Precisa trocar telha, precisa trocar porta, precisa trocar maçaneta. Então, o que é esse processo que eles agora estão contra? Uma manutenção de uma empresa privada que vai resolver os problemas das escolas somente pagando aquilo que se fizer. Eu sou a favor. Tem vereador que é contra, nós respeitamos a opinião de todos. E tenho certeza que quem está em casa entende a situação, entendeu a situação, e você tem inteligência para entender as metáforas, os processos, o que está acontecendo na cidade, e principalmente o que é política e o que é politicagem. Quem vem aqui e diz para você o que está acontecendo e quem vem aqui para fazer espetáculos, para dizer que está muitas vezes indignado, bater na mesa, bater no púlpito, enfim, eu acho que faz parte da política, respeito a opinião de cada um, concordo com o vereador Gaújo, já que eu tenho mais tempo em relação à questão da praça, em relação à questão do clube do bosque, porque não temos inimigos aqui, mas podemos discordar. Agora, quando passei um ano aqui, com todos eles discordando de mim, porque eu era líder do governo Valmir Lessa e defendi o governo, pude perceber e pude manter a serenidade mesmo naquele momento. Tem vereador que numa primeira crítica parece já perder um pouco da sua paciência. Você entendeu, você sabe do que estou falando, você vai discernir no ano que vem uma coisa da outra. Muito obrigado, senhora presidente.